Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vem do Mundo e hoje eu venho apresentar 5 obras pra vocês com boas narrativas vocês sabem que eu adoro esse tema já cansei de dizer que pra mim o que faz a literatura ser literatura é a forma de narrar a história então de 5 em 5 eu venho mostrando livros pra vocês com boas narrativas é óbvio que é na minha opinião, né? não poderia ser na opinião de outra pessoa eu já fiz acho que uns 4 vídeos com esse tema 3 eu tenho certeza esse já é o quarto ou quinto mas vocês já devem ter visto no título aí a numeração, certo? então bora lá A Velocidade da Luz, do Javier Cercas eu li este livro neste ano recentemente e eu amei vou deixar aqui o vídeo sobre ele deem lá uma olhadinha no vídeo vocês vão ter comentários frescos sobre essa obra e agora eu já não lembro tão bem assim de tantos detalhes mas a narrativa é ótima aqui a gente tem uma espécie de metalinguagem é o livro dentro do livro a gente fica naquela confusão principalmente no fim do livro porque ele começa anunciando que vai escrever um livro tal, tal, tal e depois a gente se envolve tanto com a história e a gente esquece que ele tinha dito isso no começo e é só no fim que a gente lembra que ele estava escrevendo o livro e ele quem? olha, o personagem principal não tem nome a gente chega no fim e a gente percebe que não sabia o nome do personagem principal que é a pessoa que está narrando então este ele é quem? o escritor, que é o personagem principal do livro ou o escritor Javier Cercas? causa uma confusão que é muito gostosa é muito legal e não é só isso não é só esse lance de autoria se é personagem, se é autor é um lance também de ritmo de narração formada a maior parte por discurso indireto quem me acompanha sabe que eu não gosto muito de discurso indireto mas nos últimos tempos eu tenho dito que eu não gosto de discurso indireto mal feito é do mal feito que eu não gosto antes eu generalizava aqui é muito bem feito você mal percebe e a gente tem um narrador em primeira pessoa que não se culpa, não se desculpa ele é pontual e vai narrando e vai descrevendo parece que tem várias formas de narrar em uma só então perceba que parece ser uma pluralidade de formas de narrar e uma autoria um pouco ambígua perceba se não é uma ótima narrativa esses fatores isolados não tem nada de novo mas essa combinação pra mim é nova excelente não só porque combinou tudo isso de uma maneira inovadora mas é porque ele escreve bem e ele mantém um ritmo que é difícil manter na narrativa vocês sabem que eu leio muito mas poucos livros me prendem assim a ponto de eu não querer soltar eu tenho que fazer outra coisa e querer ficar lendo, 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 lendo esse foi um deles, um dos últimos que fez isso comigo agora se você quiser saber o enredo dessa história aqui veja o vídeo que eu já deixei aqui nos cards o evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago eu tô pegando esse porque este é o último do Saramago que eu li mas eu poderia citar qualquer um do Saramago porque quem já leu o Saramago sabe como ele narra é sempre um narrador em terceira pessoa onisciente, onipresente, onitudo, meio Deus sabe é como um narrador do século XIX só que moderno, contemporâneo porque no século XIX era muito comum narrar assim o narrador, o escritor estabelecia um diálogo direto com o leitor segurando bem a narrativa demonstrando um domínio do que vai narrar como se personagens fossem marionetes então por isso que é essa onipresença toda essa onisciência é onipresença os autores do século XIX como Balzac, Victor Hugo, Freud, Machado de Assis, Zé de Alencar é como se eles mantivessem a história suspensa por um momento e chamasse o leitor de cara e começasse a falar e também tem o lance de falar diretamente com o leitor e ironizar e fazer brincadeira no caso do Balzac, do Victor Hugo mais especificamente expressam ideologias aqui não, o que ele faz? ele faz uma coisa que eu acho bem legal que é ser bem atemporal segurar o tempo quando ele segura o tempo, o tempo do narrado ele adianta a coisa do presente então, anos depois, fulano vai então ele adianta o presente porque ele sabe tudo você percebe bem a onipotência essa atemporalidade do narrador é atemporal, a espacial bom, a espacial não dá pra dissociar tempo de espaço então esquece a espacial se é atemporal, é a espacial e ele faz isso e ele também ele ironiza, ironiza mas é uma ironia reflexiva ele é mais reflexivo ele, narrador é mais reflexivo do que irônico ele segura e questiona algumas coisas e ele mesmo acha a resposta mais ou menos como eu fiz agora com a questão espacial eu falei que era espacial depois eu reconsiderei ele reconsidera ele reflete sobre algumas coisas segura um pouquinho a narrativa depois volta isso o Sanabago faz em tudo que ele escreveu ou melhor, em tudo que eu li dele não posso falar que ele fez isso em todas as obras em tudo que eu li dele a narrativa é assim essa onipresença essa onipotência essa atemporalidade um narrador meio Deus que tudo sabe que mantém o controle total da narrativa e delicia o leitor com esse diálogo direto ele busca uma cumplicidade no leitor se distancia do narrado e se aproxima do leitor e o Saramago também tem outra característica uma vez eu vi uma entrevista dele em que ele disse que tudo que ele escreveu ele observou que os livros dele sempre tratam ou do impossível ou do improvável então combina essa forma de narrar com isso impossível e improvável vocês têm ótimas narrativas Americanar da Shimamanda Ngozi Adich esse também eu li há pouco tempo o enredo é de uma realidade muito contemporânea falar de blog e tal mas a forma de narrar também é muito dinâmica aqui também há um pouco do que há no Saramago essa segurada no tempo adianta fatos futuros embora não estabeleça essa relação direta com o leitor não buscam uma aproximação do leitor e um afastamento da história do enredo das personagens não adianta fatos futuros mas se mantém um pouco invisível é uma onipresença que não aparece tanto mas além disso o que é muito legal aqui o ritmo é uma leitura muito gostosa você flui ela é fluida então embora o livro seja enorme tem mais de 500 páginas e ele é de um tamanho proporcional olha ele comparado com o outro ele é um pouco maior comparado com o de bolso então nem se fala e a gente lê rapidamente é uma narrativa altamente envolvente que segura o leitor Grande Sertão Veredas também fiz um vídeo se você quiser saber minha opinião sobre esse livro vou deixar aqui e aqui a narrativa é a dor e a delícia dessa obra é a que nos desestrutura e é a que nos encanta porque no começo é difícil seguir esse livro principalmente para quem lê a primeira vez no vídeo que eu fiz eu estou dizendo isso bem claramente porque aqui a gente tem a figura de Riobaldo que é o narrador da história então é a narração em primeira pessoa e ele está contando uma história para um interlocutor e esse interlocutor não aparece ele só faz figuração é como se fosse um monólogo quase uma fala psicanalítica e ele está contando fatos passados acho que de uns 30 anos atrás ou seja ele tem domínio do que vai contar os fatos já passaram ele sabe o que vai contar em primeira atenção narrativa porque ele sabe o que vai acontecer só que ele não revela ele vai contando 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 e a gente sabe que ele sabe algo que a gente não sabe que ele vai falar no momento certo que é mais o desfecho e também pelas reflexões o texto é maravilhoso também pelas reflexões o narrador não é erudito quem é erudito é o autor então esse livro dialoga com várias outras obras Fausto por exemplo dialoga com várias outras obras mas o narrador ele não é erudito mas é um narrador filósofo ele reflete é um jagunço reflexivo é um hamlet do sertão porque ele reflete ele questiona ele é angustiado ele é ambíguo e ele reflete sobre a sua vida simples sobre as coisas do mundo da natureza não há erudição a filosofia a erudição está no autor não no narrador é um livro incrível que fica melhor na releitura então se você lê uma vez e achou difícil releia que você vai gostar mais ainda foi o que aconteceu comigo Lolita a obra mais polêmica deste canal pelo menos a história mais polêmica eu acho não deste canal é um dos livros mais polêmicos da literatura por quê? porque o enredo é pesado e a narrativa é maravilhosa então assim quem gosta gosta pela narrativa eu acho quem não gosta não gosta por conta do enredo é difícil a pessoa separar uma coisa da outra eu considero o enredo pesado mas a narrativa é maravilhosa eu fiz um vídeo sobre este livro vou deixar aqui lá você vai ter mais detalhes da minha opinião sobre ele vou falar apenas da narrativa não vou falar do enredo aqui a gente tem um narrador tem muitas características do próprio autor a erudição é um professor de literatura e é um professor de literatura que brinca muito com as palavras então ele tem um domínio da língua um domínio que é filológico linguístico de brincar de formar palavras morfológico até formar palavras brincar tem uma erudição do narrador que também é do autor uma erudição do narrador é impossível o narrador ser erudito e o autor não ser o autor pode ser erudito e o narrador não mas o contrário não é possível e o narrador aqui ele é erudito ele é um professor de literatura ele remete a várias outras obras e ele brinca mais um fator aqui que expressa domínio de língua ele tem uma capacidade argumentativa fora de sério então é um domínio de língua e também de lógica de retórica pensando ainda no narrativo o que é de legal aqui também é a interlocução que ele busca com públicos diferentes às vezes ele está falando com o leitor às vezes ele está falando com os juízes o júri que vai julgá-lo e às vezes ele está falando com os psiquiatras por quê? ele sabe que são esses os públicos possíveis da história porque é um professor de literatura que está escrevendo a própria história então ele sabe que vai ter pessoas que vão lê-lo e ele sabe que tem pessoas que vão julgá-lo ou moralmente ou judicialmente e ele cria uma interlocução com esses públicos diversos e por que também é incrível? é porque ele é um pedófilo o maníaco confesso pensem a combinação disso tem uma narrativa excelente um narrador excelente um personagem excelente do ponto de vista psicológico da constituição não estou fazendo um juízo de valor moral estou falando que um pedófilo é excelente não estou falando de constituição de personagem uma constituição excelente e uma narrativa excelente com cinco obras excelentes algumas por conta da narrativa outras por conta da narrativa e de todo o resto que oferece comentem essas obras me digam de qual vocês gostaram mais o que vocês acham enfim interajam comigo não se esqueçam de curtir o vídeo se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais o querido mundo Snapchat, Instagram e Facebook beijos e tchau tchau